Olá pessoal passeando aqui um pouco aqui na região aqui onde eu morava ver se eu acho uns piqui aqui mostrar um pouco aqui da estrada aqui da boiadeira para vocês aqui e andar um pouco aqui mais para frente e ver se acha esses piqui, mas está difícil esses pés de piqui Vou pedalar um pouco aqui, estou aqui pedalando aqui com a minha pintadinha aqui ó e aí E aí E aí E aí Tchau.